Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto. No vídeo de hoje vamos falar de um projeto muito especial, um projeto com soluções geniais aqui. É a Residência JR, projeto do Padovani Arquitetos. Essa casa está localizada em Bragança Paulista, num condomínio fechado, num lote Reaclive. Uma casa muito legal, muito interessante, com soluções bem legais também, que eu acho que, enfim, podem ser adotadas para diversos outros projetos. E eu acredito que os arquitetos foram muito felizes também na concepção desse projeto, porque além de aliar toda a questão funcional, a questão estética, a questão da beleza também, foi muito forte nesse projeto. A gente está chegando aqui aos nossos 10 mil inscritos, a gente quer agradecer vocês também, a gente está com esse canal desde 2019 e a gente está atingindo essa marca tão importante. E, por coincidência, vai ser através de um projeto não autoral aqui, que a gente vai fazer o estudo das plantas e vai avaliar todas as questões relativas a esse projeto aqui, que a gente achou tão legal e que vai marcar esse período. Então, vamos lá, vamos começar. A gente quer demonstrar também, através das plantas, algumas dessas soluções que vocês estão vendo em fotografia, para que a gente possa entender de onde vem, de onde partem essas fotos e como é que isso se dá. Aqui, a gente já tem inicialmente um croquis, feito pela própria equipe da Padovana Arquitetos, que a gente tem uma mata ao fundo do lote, está vendo, nesse ponto aqui que está escrito mata, e na parte frontal tem a questão da vista. Então, a questão dos serrandos e aclifes é muito relativa à vista. Então, tem uma vista para frente, uma vista para a rua, que é interessante, que eles querem ver. E a gente vai ter dois blocos separados. O bloco do lado esquerdo, que está pintado aqui de vermelho, a gente vai ter toda a questão da suíte do caseiro, da garagem, de toda a área de apoio e serviço aqui do lado esquerdo. O meio vai ser completamente uma área social 100% transparente, que recebe uma cobertura. E do nosso lado direito, aqui onde a gente está vendo, vai ser todo o bloco íntimo, que vai ter o living, vai ter um parque interno de jardim, a suíte de mar, você vai ficar com a melhor vista de todos ali na ponta, e ainda, descortinando para esse vazio aí do meio, a gente vai ter uma área de piscina, uma piscina com borda infinita para a área da vista. Vamos então para o estudo da planta, que é um outro croquis, também feito pela equipe, e vamos estudar. Essa aqui é a plantinha do subsolo, só para mostrar para vocês, é um subsolo que fica exatamente, vou passar só mais uma imagem aqui para vocês entenderem, fica exatamente embaixo da área, daquela área que a gente tem, a área íntima da casa, então seria aquele mesmo em cima que a gente viu, mas rotacionando ele. Então, a gente vai ter aqui, no número 1, a gente tem um salão de jogos, e de estar aqui embaixo, no número 2, a gente vai ter uma pista de skate, que a gente já viu uma foto aqui, vou relembrar vocês, e no número 3, a gente vai ter toda a área técnica. Depois, a gente vai passar aqui para a parte do estudo da planta, vou usar o tablet aqui para orientar vocês, através desse tour aqui pela planta, vamos lá. Gente, é uma planta muito grande, a gente está falando de uma casa na ordem de 900 metros quadrados, então é uma casa bem grande, só para vocês terem uma noção, a residência plano que a gente apresentou aqui, ela tem 500 metros, então é quase o dobro de área construída, e a gente vai ter alguns elementos. Vamos destacar aqueles elementos que eles estavam falando anteriormente? Então, a gente tem um bloco fechado aqui, que é o bloco da área de apoio e serviço aqui, com garagem, suíte do caseiro, área de cozinha, lavanderia, etc. E depois a gente tem um outro bloco aqui, que é o bloco íntimo da casa, que ocorre nesse ponto aqui, está vendo? E sobre ele, a gente tem a projeção aqui, a projeção aqui da cobertura, que gera um pé direito duplo aqui para o trecho da sala, que é onde eu estou fazendo o X aqui, está vendo? Então é interessante, porque é possível ter vista desde o fundo do lote para aquela parte frontal, e a gente tem ainda uma estradinha um pouquinho sinuosa que vai dar acesso à área da garagem aqui nesse ponto. Então vamos lá para o estudo da planta, para a gente poder conversar um pouquinho melhor, vamos iniciar aí pelo bloco de apoio e serviço para a gente ir conversando. Então vou dar um zoom aqui, se algo não ficar claro também, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Então vamos lá. Aqui a gente tem alguns elementos, né? Vou dar um zoom aqui um pouquinho maior, deixa eu tirar meu rosto daqui para não atrapalhar tanto a gente ver essa questão. Então aqui a gente tem dois quartos, está vendo? Dois quartos de serviço, com um banho de serviço ocorrendo aqui, e um depósito ligado à área da garagem, né? A gente tem uma garagem aqui para praticamente quatro veículos cobertos, está vendo? Aqui tem um carrinho pequenininho aqui, mas enfim, a gente tem uma garagem aí para mais veículos, e a gente vai ter na parte interna, né? No número sete, a gente vai ter toda a parte de área de serviço, aqui, né? Na parte do número sete, que a gente vai ter um banho de serviço, que a gente vai ter uma espécie aqui de depósito ou dispensa. No número seis, a gente vai ter as dispensas de fato, tá? Então no número seis são duas dispensas, no número cinco a gente tem a parte da cozinha funcional, está vendo? Então a cozinha tem uma copinha, né? Tem uma ilha, tem a parte aqui da pia, né? Numa bancada em hélio, com geladeira, né? A geladeira aqui nesse ponto. Então é bem interessante essa planta. E depois, né? Ligado à parte social aqui da casa, a gente tem outros ambientes, né? Que não tem comunicação com essa área de apoio e serviço. A gente vai ter, no número quatro, a gente vai ter uma sauna, né? Então deixa eu apontar aqui, aqui seria a sauna, e aqui a gente tem dois vestiários, né? Dois banheiros externos mesmo, né? Um masculino e um feminino, e um espaço gourmet ocorrendo nesse ponto aqui que eu estou mostrando. Deixa eu só fazer a projeção aqui da cobertura, né? Que ela vai vir aqui, está vendo? E aqui também a cobertura. Então é interessante que a gente entenda, né? Até onde vai essa parte de cobertura aqui. E onde a gente vai ter um pé direito mais alto, que eu vou mostrar nas fotos. No número dois, a gente tem toda a parte gourmet aqui, que seria uma parte avarandada para a parte externa. E na parte interna, a gente tem os ambientes de sala integrada, né? Onde a gente vai ter a sala de jantar e a sala de estar, que vai contar com uma TVzinha ali também, tá? E aí depois a gente vai adentrar a área íntima. Gente, aqui a gente tem um lavabo, né? Que ocorre aqui nesse ponto, né? Um lavabo interno. E aí no número dez, a gente vai ter o espaço de living, né? Que é o home theater da casa, aqui o número dez, tá? Então esse é um outro ponto. Deixa eu tirar aqui meu rosto daqui de novo, para que a gente possa ver de novo melhor, né? Essa área aqui, sem que eu atrapalhe vocês na leitura da planta. Depois a gente vai ter as suítes, né gente? Então vamos lá. No número onze, a gente já vai ter uma das suítes, tá vendo? Então uma suíte ocorre aqui, né? Com um banheiro, então suíte, né? Com armário, escrivaninha e um banheiro próprio aqui. Depois a gente vai ter outra suíte para cá, no número onze. No número doze, a gente tem uma sala de música, voltada aqui para os fundos, né? Um pouco ligada aqui a uma quadrinha de beat tennis, que está aqui no número quinze. Depois, no número treze, a gente vai ter como se fosse uma outra sala íntima aqui também, né? Que vai receber uma copinha e tudo mais, tá vendo? Então ocorre aqui nesse ponto ainda, né? Uma outra salinha íntima, que também pode acontecer com uma outra suíte, né? Na verdade, foi feito, né? Quiseram que fosse dessa maneira. Depois a gente vai ter no número onze, né? Vários suítes, né? Então vou apontar aqui suíte, 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 né? Então vamos apontar as suítes aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco suítes e depois a suíte máster aqui no final. Gente, as suítes de dois, né? Que eu coloquei aqui nos números, as suítes do número dois ao número cinco são quase idênticas, né? Essas daqui com um banheirinho um pouquinho maior, mas essas daqui completamente idênticas e a gente vai ter por último a suíte máster. Por que a suíte máster é tão legal aqui, gente? Ela vai ter uma vista privilegiada. Ela vai estar ao final, né? Num ponto alto ali, né? Ela vai estar de uma forma de pendurada ali, né? Com uma varanda própria. E ela vai receber um espaço de closet e um banheirão. Um banheiro com tudo duplo, né? Cuba dupla, chuveiro duplo, né? Vai ter um jardinzinho aqui de inverno próprio pra ela, né? A cama, né? Um espaço ali todo pra ter vista, né? Pra todos os lados. Então um espaço bem legal, tá? De área íntima. E além disso, né? Tudo vai ter um grande espaço avarandado aqui em relação às suítes nesse ponto, né? E aqui na parte de fora a gente tem a piscina, né? Com uma borda infinita ali pra aquela parte, tá, gente? Então esse foi o estudo das plantas. Vamos seguir lá onde a gente estava pra gente dar uma olhada nas fotografias e poder compreender um pouquinho melhor as soluções. Voltando aqui, a gente tem a planta do subsolo, a planta dela, né? Aqui são os cortes em relação ao subsolo. A gente vê, né? Que o terreno sobe. Aqui a parte da estrada que sobe ali também, né? Então alguns cortes aí pra gente dar uma olhada, né? Poder entender um pouquinho melhor. Aqui é um diagrama. E vamos lá pras fotografias. Vamos partir da primeira fotografia até a primeira, né? Da primeira até a última pra que a gente possa entender melhor as soluções. Então, como a gente falou, é um terreno, um lote de aclívio. Aqui eu tô nos fundos do lote, olhando pra frente, então onde tem a vista, tá vendo? Que eles queriam descortinar a casa. E a gente tem uma grande cobertura, né? Essa cobertura, ela segue, né? Até o final. E ela gera, né? Esse espaço, né? Esse espaço aberto. Ela tem uma esquadria fixa que vai deixar flutuando, né? De uma certa maneira, essa cobertura, né? E a gente tem uns espaços aqui, né? De living e de sala de jantar, tá? Do lado direito a gente vai ter garagem, né? A suíte ali do caseiro e tudo mais. E aqui, né? A parte toda, né? Em concreto ripado aqui na parte externa. Um revestimento, né? Que imita o concreto ripado. E o concreto ripado em loco, né? Deixa eu tirar essa dúvida aqui em relação a isso. E é isso mesmo, tá? Realmente são ripas de concreto como revestimento. E a gente vai receber as ripas de concreto e o brise, né? No padrão marrom aqui, que ocorre todo nesse ponto, né? E a gente tem toda a parte aí metálica aí nessa cor, né? Nesse marrom mais escuro. E a piscina, né? Na pastilha verde, a gente tem um deck de madeira, né? Uns outros tons aqui, né? Separados, né? Então, cores que combinam, que são... Que fazem um trabalho, né? Estético aí pra gente gerar um conceito unificado dessa residência. Olha que legal. Esse daqui é o bloco da suíte máster que a gente falou. Que é legal que a suíte máster, né? Ela tá aqui bem nesse ponto. Ela consegue se descortinar 100% pra vista. É legal. A gente vê um elemento metálico aqui que faz a ligação entre as duas empenas de concreto. Então, acaba que a empena de concreto, ela vem, vira e sobe. Aqui a gente tem, né? No corredor dos quartos, a gente tem esses brisas que podem abrir, gerando uma vista pra piscina. Ou fechamento, gerando privacidade. Porque a gente tem ainda um jardim de inverno, né? No corredor de acesso a suítes nesse ponto. E aqui, naquele ponto que ela faz do U, ainda é vazado, né? Ainda plantaram, né? Árvores, né? E tudo mais ali pra gente ter um paisagismo, né? Que vai preservar esse subsolo aqui. E dar mais essa impressão, né? Dessa casa que ela se solta do lote ali nesse ponto. É uma vista da frente do terreno da rua frontal e a gente vê. Pra gente conseguir subir numa rua em aclívio, o ideal é que a gente acompanhe de uma certa maneira as curvas de nível. Então, ela vem bem do lado direito, ela vai lá pro lado esquerdo acompanhando a curva de nível na diagonal pra gente conseguir chegar na garagem lá do topo superior esquerdo, tá? Então, esse caminho aqui, sinuoso, né? Mas que permite a correta implantação da casa sem uma rampa de grandes dimensões. Tá vendo? Então, a curva vem, vira e depois a gente tem acesso à garagem ali. Naquele ponto onde a gente tá com o mouse. Aqui a gente tem todos os ambientes, né? De vestiários, né? Masculino e feminino, sauna. E à frente a gente vai ter toda, nessa parte avarandada onde a gente tem os pilares, a gente vai ter toda aquela parte do espaço gourmet. Com mesa, com estar externo. E o bloco, né? Vindo aqui à direita dos quartos. Ficou legal também o paisagismo da casa. Aqui com a iluminação, tá vendo? Então, uma iluminação um pouquinho, né? De cima pra baixo aqui em alguns pontos mais fortes. Iluminando a parte do gourmet. A varanda é legal. Essa coisa da sala vazada, do telhado sobreposto, né? Um pouco maior do que o restante da área da casa nesse ponto. Tá vendo? Uma outra vista. Agora pela lateral direita. A gente vai tomando pro lado esquerdo. Observando um pouco dos brises abertos, né? Eles rotacionados pra que a gente possa ver um pouquinho do corredor de acesso às suítes. E a piscina tem, né? Um trecho de spa, um trecho de prainha e um trecho fundo. Tá vendo? Uma outra vista aqui pra gente poder observar melhor ainda a parte aqui do bloco esquerdo de apoio e serviço, né? O bloco interno social e o bloco direito, que é o bloco das suítes. Tá vendo? Aqui é o bloco de apoio e serviço. A gente tá no fundo do lote, olhando pra frente. E aqui é a vista da sala, né? Aí é na sala, a gente olhando realmente da frente do lote pros fundos. Onde a gente tem a mata, o fundo. E a gente tem aqui ambientes bem espaçosos, né? E generosos, né? Um porcelanato de grandes dimensões aqui na parte interna. A sala de jantar. A porta pivotante de acesso na parte de trás, né? Os painéis pivotantes aqui de vidro. A sala de estar. E a vista oposta. Tá vendo? Então, ainda conseguem ver as montanhas, as copas das árvores. A piscina de bordo infinita. Do lado esquerdo, a área íntima dessa residência, né? Um espaço de estar aqui. Com um espaço de refeições aqui do espaço gourmet, né? A gente tá no trecho avarandado dessa casa. Olha que legal. Um espaço muito bacana aí pra curtir com a família, tá vendo? E pra receber os amigos. Uma outra vista. Agora, de quem tá na piscina, né? Olhando toda a parte de integração interna e externa da casa. E aqui, o trecho lá, né? Do subsolo. Onde tem esse halfpipe aí. De skate. Que também é interessante. Legal, né? Puderam aproveitar ali o subsolo. E ainda botar a criançada aí pra poder brincar de skate. E aqui, uma vista lateral, né? Olhando da esquerda pra direita. A gente tá aqui sobre o caminho de acesso de veículos. Aqui, a gente tem o trecho, né? De ducha. Uma outra vista da parte avarandada, né? A gente consegue ver parte dos pilares aqui que ocorrem, né? Apoiando toda a estrutura do telhado. Uma vista oposta também. Só que agora dos fundos. Pra que ele está externo, voltado ao fundo do lote, né? Virado pra mata. E uma vista, né? Da rua, a gente olhando pra cima. Só que, num entardecer aí. A gente vendo a iluminação bastante forte ali da área social. E é legal que quem passa na rua, né? Acaba que a casa não perde tanta privacidade na área social assim. Então, ficou bem interessante. Uma outra vista aqui. Olhando, né? Destacando o corredor de acesso aos ambientes íntimos dessa residência. Então, a gente falou. Tem um jardim interno ainda. Que depois dá pro corredor interno, né? Dessa parte íntima da casa. Então, é legal. E quando você sai do quarto, você não dá de cara pra uma parede. Mas sim pra um jardim. Que esse jardim ainda pode ser aberto. E gerar mais integração com o restante. Tá vendo? Olha que legal. A gente gostou muito da combinação dos materiais aqui também. Uma vista também da parte do aclive, né? A gente observando esse lote, né? Que ele faz, né? Com que essa parte aqui se solte. Mas ainda dá a construção principal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse projeto é a Residência JR. Projeto do Padovani Arquitetos. A gente quer agradecer você que assistiu até aqui. E se você gostou, lembra de se inscrever no canal. Deixar seu like. Compartilhar com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa. E a gente se vê aqui. Porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Muito obrigado.